Música Em Rolim de Moura aconteceu na noite de sábado, dia 21, a apresentação musical Som da Vida, na Praça de Alimentação dos Irmãos Gonçalves. A apresentação musical foi realizada pela Associação de Ensino Prepararte. Nós estamos aqui com 40 músicos, mas a nossa orquestra Som da Vida, da Prepararte, ela tem aproximadamente 28, tem 12 músicos aqui aproximadamente que estão nos auxiliando e nós estamos há uns 3 meses mais ou menos preparando para esse musical. A Prepararte, desde o ano de 2012, celebra o musical de Natal em Rolim de Moura, um grupo formado por crianças e adultos que encantaram o público presente com as canções de Natal. A associação é aberta, nós estamos em busca de músicos e quem não é músico ainda nós estamos oferecendo aulas. Durante todo o ano nós temos aula para treinar pessoas, para preparar pessoas. A associação é aberta, nós estamos em busca de músicos e quem não é músico ainda 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 não é mús